Vai chegar de madrugada Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que amare a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E pediu o sangue do jeito que sempre quis Temos um sócio no túnel e nos canalhas Não admitimos que a conta em nossas falhas Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom A rota dura pelo remédio Eu sou um idiota com preto nome de tédio Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom Sabe o quanto é importante e não dá muita explicação Não há nada de extraordinário na situação O segredo do sucesso é a poderação Pelo dia sim e pelo dia não Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que amare a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no túnel e nos canalhas Não admitimos que a conta em nossas falhas Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom A rota dura pelo remédio Sou um idiota com preto nome de tédio Queremos todo dia, tudo isso que a vida tem de bom A rota dura pela 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 Obrigado.